Fala Kaline, quem fala é o Ricardo Rocha, olha parabéns pelo programa show de bola Todo sábado às 10 horas, você está de parabéns no programa de sucesso 2023, você arrebentou Agora 2024, vai ser muito melhor, um beijo no coração e a todos do show de bola, valeu galera Fala pessoal do show de bola, aqui é o árbitro pernambucano Rodrigo Pereira Passando para desejar a todos um feliz 2024 E muitas realizações, muito sucesso, paz e prosperidade E também realizações para o futebol pernambucano Feliz 2024 Fala rapaziada, aqui é o Flávio Cassato passando aqui para desejar Feliz ano novo para todos nós Que 2024 seja o ano maravilhoso para todos nós Conseguimos todos os nossos objetivos Valeu rapaziada, então eu estou passando aqui para desejar um feliz 2024 Valeu, tamo junto e misturado Fala pessoal, muito bom dia, sabadão na área e o último programa da temporada 2023 É gente, como o ano passou rápido com as informações do futebol e do esporte pernambucano Somos aqui para contar um pouquinho como foi esta temporada E esperando já 2024 Com muitas expectativas, que seja um ano de boas novas para o futebol e para o esporte Para o interior do estado que entra agora com o campeonato pernambucano Tem muita coisa boa por aqui E hoje, recebendo no estúdio, já no último programa, ele dando as boas-vindas ao show de bola no estúdio Vinícius Bergantin, treinador do Retro Bem-vindo ao último programa, Vinícius Bom dia, que prazer, muito obrigado pelo convite Muito feliz em estar participando do show de bola Que coisa boa Vinícius, já está à vontade no Recife, na capa pernambucana? Sim, me encontrei muito bem, fui muito bem recebido, tanto no clube quanto na cidade Já me ambientando bem ao clima diferente de São Paulo Mas super motivado, super feliz Com a estrutura, com a mentalidade muito boa do Retro Para desenvolver um grande trabalho em 2024 Um elenco muito equilibrado A gente costuma dizer que os treinos estão sendo muito pegados Tem o equilíbrio, não tem essa questão de ter um time titular, um time reserva O elenco está muito qualificado Estou muito contente com o que a gente vem desenvolvendo Vem trabalhando, o entendimento dos atletas A parte física, a parte técnica, a parte tática Acho que está sendo tudo muito bem desenvolvido É óbvio que o campeonato, a logística, os adversários Te trazem problemas diferentes Do que numa preparação, numa pré-temporada, no dia a dia Até o nível dos amistosos é diferente de um nível de competição Mas tudo vem sendo planejado A gente vem num crescimento linear muito bom E é ansiedade boa de você começar logo a temporada E poder colher os resultados esperados pelo Retro Ó, se preparem que daqui a pouco eu quero saber do Vinícius Como é que vem esse Retro pra 2024 Porque algumas peças importantes permaneceram E outras chegaram para reforçar Não é isso, Vinícius? Exatamente Daqui a pouco você me fala Porque uma paradinha agora no show de bola Quer dar um recado pra você da nossa parceira, Neoquímica Gente, conheça as vitaminas Neoquímica A linha Vitaminas Neoquímica possui diversos produtos Que auxiliam na imunidade e energia Uma linha desenvolvida para suplementar As necessidades de vitaminas e minerais do dia a dia Disponível nas melhores farmácias Nas apresentações Azê, Mulher, Homem, Sênio, Cabelos e Unhas, Ômega, Cálcio, Imune, Vitamina C e C mais Inco Tenha uma nova atitude Vitaminas tem que ser Neoquímica E vamos para as informações lá do Tricolor do Arruda Fechando a temporada e de olho em 2024 O Santa Cruz realiza logo mais contra o 13 da Paraíba Seu último teste na pré-temporada O jogo treino acontece na cidade de Queimadas Que fica a pouco mais de 15 quilômetros de Campina Grande O teste acontece em menos de nove dias para a estreia na temporada Contra o Autos, pela pré-Copa do Nordeste Onde o Tricolor precisa vencer para esticar um pouco mais o número de jogos na temporada O escolhido para chefiar o Santa Cruz na dura missão de 2024 É o zagueiro de 39 anos Rafael Pereira Com passagens no futebol pernambucano por Náutico Esporte Além de Ceará e Juventude O zagueiro atuou em 35 partidas pelo Ituano em 2023 E chega no Santa Cruz que pela primeira vez em sua história Não terá um calendário nacional a disputar Com participações garantidas apenas no Campeonato Pernambucano E na seletiva da Copa do Nordeste Precisa vencer dois jogos eliminatórios para chegar à fase de grupos O que passou não volta mais, agora é daqui para frente A gente tem a oportunidade de mudar esse cenário E é para isso que a gente está vindo para cá Para tentar que a gente consiga mudar Então acho que o grupo que está sendo montado Junto com o Itamar, junto com todo o staff Comissão técnica e presidência E mais a torcida que é importantíssima Se tiver todo mundo junto Todo mundo remando para o mesmo lado Tenho certeza que as coisas vão começar a fluir Vai começar a dar certo E a torcida vai voltar a ser feliz e sorrir novamente Com a chegada ao Santa Cruz Rafael Pereira também fecha um ciclo interessante E alcançado por poucos Ser jogador dos três grandes de Pernambuco Uma vez que o zagueiro defendeu o Sport em 2013 E o Náutico em 2015 e 2016 Comentava com a minha esposa Joguei no Náutico, joguei no Sport Falta o Santa E aí quando eu recebi a proposta A gente fechou Fiquei muito feliz Espero contribuir o máximo possível Com a minha experiência No que eu puder ajudar Para que a gente possa concluir Todos os nossos objetivos Nesse primeiro semestre Aproveitando que o Santa Cruz está na tela Copa São Paulo Júnior O tricolor do Arruda vai participar sim E o show de bola foi lá acompanhar de pertinho como anda Essa preparação do Santa Cruz Para começar agora Já dia 3 de janeiro Dar o pontapé inicial A Copinha São Paulo Ao mesmo tempo que se prepara Para o início da temporada Com o time profissional A base do Santa Cruz Também segue em preparação Para a Copinha 2024 A estreia coral acontece no dia 4 de janeiro Diante do Rio Branco O Santa Cruz está no grupo 16 Da Copa São Paulo de Futebol Júnior Com sede na cidade de Porto Feliz Irá enfrentar as equipes do Capivariano de São Paulo O Rio Branco do Acre E o Desportivo Brasil também de São Paulo A expectativa é muito boa A gente vê se trabalhando Vem de um ano muito bom O Sub-20 Chegou no final do campeonato pernambucano Tem uma geração muito boa Alguns jogadores subiam para o profissional Isso nos deixa muito felizes Na pré-temporada da equipe principal do Santa Cruz 11 atletas da base Subiram para o elenco profissional O que resultou na promoção de jogadores do Sub-17 Para o Sub-20 É muito importante quanto a grupo Quanto a clube Porque é o momento que você dá oportunidade Que você oportuniza esses jovens Que vêm crescendo durante o ano Todos se conhecem Trabalhavam juntos Subiam jogadores do 17 para o 20 para treinar Então é muito fácil para mim Porque participei das duas equipes Toda o 17 como duvido Então vai ser tranquilo A viagem coral para a cidade de Porto Feliz Em São Paulo Acontece no próximo dia 31 Logística toda montada Para a estreia no dia 4 Vamos chegar na noite do dia 31 Vamos romper ano lá com o grupo todo E a partir do dia 1 Já começamos treinos preparatórios Para a nossa estreia no dia 4 Vamos apenas para a nossa sede Que é Porto Feliz No dia 2 Dia 31 e dia 1 Ficaremos em São Paulo ainda Se preparando Dia 2 iremos para o hotel em Porto Feliz E já é véspera de estreia Uma competição que vale muito Para os jovens atletas Quase como uma Copa do Mundo Para o volante carioca Maicon Brito As expectativas para a Copinha Estão lá no alto O clube está dando toda a estrutura possível Estamos fazendo um ótimo trabalho A gente sabe que teve um período curto de trabalho Mas estamos fazendo um ótimo trabalho Acho que o mental nosso está indo muito forte Pelo que a gente apresentou também No nosso estadual Estamos indo com um grupo muito forte Assim como Santa Cruz O esporte também anda se preparando Para dar o pontapé inicial na Copinha O esporte fechou a preparação Para a 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior O Leão está no grupo 23 Com sede em Itacoaquecetuba Com o adversário terá as equipes do Cruzeiro de Alagoas Santo André e Aster Brasil Ambos de São Paulo No comando técnico Tiago Largue De 42 anos Chegou ao esporte Há pouco mais de 3 meses Contratado dentro do processo De reformulação do clube Experiente E com bagagem No futebol profissional Implementar um modelo de jogo Onde a gente tenta ser protagonista Da partida É uma equipe Que tem uma marcação forte Uma equipe que tem Muita intensidade A gente procura que os nossos jogadores Eles defendam E atacam De uma maneira única Como um time sempre E eles se comprometeram Compraram a ideia E estão treinando forte Desde o início da nossa chegada aqui Eles vêm aplicando bastante nos treinamentos E a gente está conseguindo aí Mesmo com pouco tempo Fazer uma boa preparação Para a Copa São Paulo Dentro dos 3 meses De trabalho do treinador Largue pôde participar De duas competições No mês de novembro Viajaram até Portugal Para a disputa da Algarve Cup Competição Sub-19 O Leão terminou em 6º lugar Depois, em dezembro Os rubro-negros se sagraram campeões Da Copa Recife Sub-20 Torneio preparatório para a Copinha Marcando 13 gols em 6 jogos E sem ser vazado Foram 5 vitórias e 1 empate A preparação foi ótima Por causa que a gente conseguiu Sair com o campeão da Recife Acho que a gente teve uma boa performance Em Portugal E eu acho que Para essa Copinha A gente vai chegar preparado Para chegar longe A estreia do esporte Na Copa São Paulo De futebol júnior Está marcada para o próximo dia 4 Contra o Cruzeiro Em seguida Enfrentam o Santo André No dia 7 E completam a tabela Da primeira fase Contra o Aster Brasil No próximo dia 10 de janeiro A expectativa é a gente desenvolver bem O modelo de jogo Que a gente quer implementar Que os jogadores Usem essa competição Para dar mais um passo Na formação deles Capacitando eles Para jogar na equipe profissional Esse é um dos objetivos Que a gente tem De modo bem claro É preparar eles Para a equipe de cima E fazer uma competição boa E chegar o mais longe possível Olha aí gente Que Copinha Ô Vinícius A gente mostrou a preparação Do Retro semana passada Junto com o Náutico Fazendo uma série de reportagens Dos times que vão participar Da Copinha São Paulo 2024 É uma vitrine incrível Para esses meninos né Exatamente É um torneio Já muito popular Muito importante Para a vivência Para a experiência Dos atletas E eu costumo dizer Que é um torneio Que assim Ele não tem limite Acho que todas as equipes Podem ir disputar A sonhar E buscar o título E o Retro Falando das categorias de base Tem um trabalho muito bom Atletas de qualidade E é muito importante Além de você trabalhar Esperar o ano todo Você pensar grande Óbvio que tem Outras equipes Grandes equipes Que sempre tem Um histórico Na Copinha O Corinthians O Flamengo O próprio Vasco São Paulo Que brigam pelo título Palmeiras recentemente Mas por que não O Retro está Está beliscando aí Posições de semifinal Possivelmente uma final Ô Vinícius Eu estava vendo Nas redes sociais Do Retro E o filho do Rivaldo Está treinando Lá no CT agora Ele é jogador profissional Primeiro contrato Profissional no Retro É isso? Sim, exatamente Ele teve uma É um zagueiro canhoto Um menino Muito bom jogador E ele já teve Uma experiência em Portugal Ele está treinando Com a gente Fez alguns jogos Também No Sub-20 Na preparação E é um jogador Que está inserido No processo Tem qualidade Tem como todos os outros Tem coisas Para a gente trabalhar Melhorar Mas Costumo dizer Que ele está Dentro do pacote ali E só depende dele Buscar esse espaço Buscar O seu lugar ali Para ajudar a gente Efetivamente nos jogos Vou contar uma coisa O Laécio ainda Está acompanhando o tênis Lá sentadinho na cadeira? No banco No banco De reservas todos os dias Você é pressão, hein Laécio? Não é legal não Eu vou para lá Ele está lá Quinta-feira Sentadinho lá Vai acompanhar Fala Gente Que isso, Laécio? Dá, né? É o chefe, né? Ele vive o clube É isso aí Tem que ser assim Total, né? É isso aí Então está certo Paradinho por aqui, tá, Vinícius? Bota aqui na minha tela Porque se é mauriceia, gente Eu confio demais Verão e churrasco Combinam com as deliciosas linguiças mauriceia Elas são suculentas E muito saborosas Você encontra as linguiças mauriceia Tanto congeladas Quanto resfriadas Nos sabores de frango Mista E na versão petisco Um, deu até algo na boca Não deu não, gente? Então, ó Aproveita As linguiças mauriceia De frango e petisco São 100% feitas De carne de frango Olha só A mauriceia Está de cara nova Mas com a tradição E qualidade de sempre Ah, e sem hormônios Se é mauriceia É claro Que eu confio E vamos falar do Timbu Preparação final da temporada Daqui a pouco tem Copa do Nordeste Tem Campeonato Pernambucano O que Alain Al Vem fazendo Lá no elenco Alvi Rubro Com o novo presidente Bruno Becker E uma nova diretoria De futebol O Náutico passa Por reformas significativas Também no seu elenco Para a temporada 2024 Uma nova comissão técnica Encabeçada pelo técnico Alain Al E um caminhão De contratações Para a temporada De 2024 O Náutico Tem tomado cuidado Em um setor O defensivo Isso porque na Série C De 2023 Das 19 rodadas O Náutico só saiu Sem sofrer gols Em 6 delas Por causa disso Dos 20 novos Contratados Para 2024 12 são Para o setor defensivo Isso incluindo Goleiros Laterais Volantes E zagueiros Um dos encarregados De resolver a situação É o lateral Arnaldo Na briga pela posição Do lado direito Está também o lateral Danilo Belão Disputa que a decisão Fica com o técnico Alain Al A gente tem que dar O nosso melhor Nos treinos A gente sabe que Começou tudo Acho que tudo do zero Então quem ele Optar em Estar jogando Tem que dar o seu melhor Mas a disputa Vai ser boa A disputa vai ser sadia Vai ser uma disputa Interna que tem que ter Só assim que O clube vence O grupo vence E a dor de cabeça Vai ser uma Carador de cabeça boa São as medidas Tomadas pelo Náutico Para conquistar O objetivo Que não conseguiu Nessa temporada Conquistar o acesso A segunda divisão Espero Corresponder A altura A expectativa Que vem Vem sendo depositada Em mim E na equipe E Prometo dar o meu melhor O meu máximo Para a gente Conquistar os Objetivos Vinícius Você já acompanhou Muito o futebol Pernambucano? Náutico Santa Esportes Adversários E olha Quando o retrô Entra em casa É final de Copa do Mundo Se prepare É verdade São adversários gigantes A gente sabe Da história Do Náutico Do Santa Do esporte A gente respeita Bastante Mas a realidade Também é que O retrô Está incomodando Tem a estrutura Que a gente comentou Tem a mentalidade Do seu gestor Do próprio Gustavo Que está no dia a dia Com a gente Nosso diretor principal De fazer um trabalho De excelência De realmente incomodar De buscar o seu lugar No futebol Pernambucano Que eu acho Que já foi conquistado Sabe Do tamanho Dos adversários Sempre sabe também Que tem adversários Vou colocar assim Do interior Adversários Que tem certa tradição Que sempre Às vezes Aprontam Alguma surpresa Então a gente Tem que respeitar Trabalhar Buscar fazer O nosso melhor Olha E vamos a um rápido intervalo No próximo bloco Tem craques do esporte Tem muita coisa boa ainda Tem mensagem Gente De Feliz Ano Novo Para vocês Virou aqui Rapidinho a vinheta Tem uma mensagem Bem bacana Para você Sai daí não É rapidinho Oi Kaline Estou passando aqui Para desejar Um Feliz Ano Novo Para você Esse programa maravilhoso Que é o Show de Bola Para todas as pessoas Que praticam esporte No estádio de Pernambuco Especialmente Para o nosso Jiu Jitsu Pessoal do futebol Aquele abraço E que 2024 Com certeza Vamos ter vários campeões Em todas as modalidades Aqui em Pernambuco E Agradecer mais uma vez Ao seu programa Por divulgar tantos atletas Tantos talentos Aqui em Pernambuco Valeu E um beijão Para todos vocês Para torcedor afogados Para todos Torcedor pernambucano Para as pessoas Que trabalham no futebol Vivem do futebol De tal maneira geral Os amigos Muita luz Nesse 2024 Muita saúde Muita paz E que papai do céu Sempre nos abençoe Fala Kaline Queria deixar o melhor Para você 2024 Todo sucesso A você O programa Os colegas de trabalho Deseja o melhor De coração Espero que 2024 Seja melhor Beleza Um abraço Acosta aqui Estamos juntos Show de bola de volta Neste sabadão No último programa De 2023 Recebendo o técnico Do retrô Vinícius Bergantin Vinícius Você está aqui Você foi o primeiro A chegar na mesa Você sabia Que honra Ninguém estava aqui Contratado Você foi o primeiro Que chegou Sozinho Reina por um bom tempo Sozinho aqui na mesa Daqui a pouco Já está completa Conhece o Itamar Conheço o Itamar Conheço o Alan E mais o O Sosso O Sosso não Não conhece A gente também não conhecia O Sosso A gente está conhecendo agora Incomoda Os tiradores de vindo Para o Brasil Assim Eu acho que A questão O que me incomoda Na verdade É a paciência Né Que às vezes Você tem muito mais paciência Ou você tem Uma cláusula Que te dá mais paciência Para o estrangeiro Né E às vezes Menos Para o treinador brasileiro Poderia-se ter Uma paciência Maior Com o profissional Né Desde que ele demonstre Toda essa Essa competência E tal Mas Nada contra Também Os estrangeiros Eu acho que eles vieram Para agregar E Para que os treinadores Brasileiros Também Se movimentem Desde que Lógico Seja O entendimento Para o trabalho Seja igual Independente Da nacionalidade Muito bom Vinícius Essa análise Muito bom Obrigada Põe aqui na tela O esporte Eita Falando do esporte Tem o Sosso aqui Sosso Que teve a sua Apresentação O seu conhecimento Na última quarta-feira 27 Junto com o grupo Do esporte Caras Novas Quem ficou É o ponto Pé inicial do trabalho Do Sosso Para 2024 A frente do esporte O esporte Se reapresentou Na última quarta-feira No primeiro dia De trabalho Avaliação física E treino Na academia Do CT 25 jogadores Estiveram presentes Dos seis Novos reforços Dois Não estiveram Por questões Contratuais Os zagueiros Luciano Castan E o atacante Pablo Diego Só chegam No próximo mês A Recife Além das caras Conhecidas Que tem contrato Com o clube Um dos atletas Que o esporte Procurou Para renovar Contrato É o volante Fabinho Que vai para Sua terceira temporada No clube E é um cara Bastante importante Para os jovens Da base Que vão subindo Para o profissional Principalmente Para os da sua posição Os volantes Rubro-negros O que eu tento Passar para os mais jovens Aqueles que estão subindo É que eles possam Ter a mesma fome Que eles tem hoje De estar Vestindo a camisa Do profissional De estar conquistando Títulos E almejar A seleção brasileira Então assim Que eles nunca Percam essa fome Independente Do lado financeiro Porque se eu Trabalhar só Pelo financeiro Quando o dinheiro Faltar Vou perder Essa fome Então acho Que isso É o mais importante O jogador De 37 anos Está há duas Temporadas No Leão Vai para a sua Terceira Apesar da conquista Do campeonato Pernambucano De 2023 Fabinho E o esporte Não conseguiram O principal objetivo O acesso A primeira divisão Imprevistos Já chegou Mas olha Não pensa em desistir Dá tempo ainda Mudar de vida Com Grau Técnico Grau Pró-Cidalizante E Faculdade Grau Bom dia Kaline Bom dia a todos Gente É a maior Black Friday De todos os tempos A matrícula Por apenas 69 reais Você faz sua matrícula agora Começa a estudar em janeiro Não garante aqueles aumentos Do começo do ano E começa a mudar de vida O seu projeto de vida São os cursos mais procurados No Grau Técnico Radiologia Enfermagem Eletrotécnica Curso técnico de informática Ou se você preferir Abrir o próprio negócio Grau profissionalizante Mecânico de carro De moto Bombeiro civil Também tem uns cursos Na área da beleza Cursos na área da gastronomia Tudo isso para você empreender Abrir o próprio negócio Olha esse VTzinho aí O Grau tem cursos técnicos Profissionalizantes E agora também Faculdade com cursos EAD O Grau Técnico oferece A qualidade da maior rede De ensino técnico do Brasil O Grau profissionalizante Tem mais de 40 cursos Instrutores experientes E aulas práticas em laboratórios A faculdade Grau oferece cursos EAD O aluno estuda onde e quando quiser E conta com o apoio da agência de emprego do Grau Cursos técnicos profissionalizantes Faculdade EAD Passa no Grau Muito bem, Kaline Tem condição especial para quem ligar agora Liga agora O número é 0800-000-4321 Esse número também é WhatsApp Você manda a mensagem Vai pagar apenas R$ 69,00 da matrícula A primeira parcela por apenas R$ 199,00 E ainda ganha 30% de desconto em todos os cursos Gente, não perca essa oportunidade É a chance de você mudar de vida E no Grau ainda tem uma agência de emprego Que já encaminhou mais de 100 mil alunos ao mercado de trabalho Quer mudar de vida? Vem pro Grau, rapaz Pense no seu futuro Faça Grau técnico E claro que hoje tem o nosso quadro Craques do Esporte Contando as histórias de atletas pernambucanos Levando a nossa bandeira mundo afora Felipe Sil Atleta destaque de Pernambuco no ano de 2023 Título que conquistou pela quarta vez na carreira Felipe é um dos principais nomes do beatsoccer no mundo Multicampeão por clubes da Europa Além de ser campeão mundial representando o Brasil 2023 foi mais um ano de sucesso para o atleta Graças a Deus foi um ano abençoado, né? Esse ano com o Braga a gente ganhou as três competições A Super Taça de Portugal A Taça de Portugal e o Campeonato Português Em seguida a gente foi pro Locomotiv Que venceu o Mundialito de Clubes também lá na Rússia Então foi um ano bastante produtivo pra mim E graças a Deus esse ano Eu tô entre os 30 melhores do mundo E depois dessa votação vai sair entre os três também O pessoal tem grande expectativa O atleta destaque em Pernambuco no ano de 2023 Tem seu primeiro compromisso em 2024 Logo em fevereiro E é um compromisso daqueles A Copa do Mundo representando a seleção brasileira em Dubai A 12ª edição da Copa do Mundo de Beat Soccer da FIFA Será disputado de 15 a 25 de fevereiro de 2024 A sede será Dubai, nos Emirados Árabes Unidos A última vez que o Brasil foi campeão da competição Foi em 2017 Quando conquistou o Penta Com o auxílio de uma dupla pernambucana de peso Fernando Dedei e Felipe Silva Amigos e campeões de longa data Joguei muito em muitas equipes com ele E praticamente todas as equipes A gente foi campeão em algum momento E aí em 2017, campeão do mundo Eu me aposentei E hoje ele aí tá colhendo mais frutos Felipe aproveita as férias dos campeonatos europeus Para curtir Pernambuco com a família Mas se engana quem acha que nesses momentos e sem jogos O atleta para de treinar São treinos diários e em dois turnos Com o auxílio de seu treinador e amigo Matheus Nunes Com quem já compartilha a parceria por quatro anos Até agora a gente tá fazendo trabalho mais de força na academia A gente tá treinando todos os dias, dois períodos Mas agora já tá na parte da virada de chave Eu vou dar dois dias de descanso pra ele aí Que é importante pra parte psicológica, né? Curtir com a família, com os pais Mas dia dois a gente já tá colado E a gente já tá visando a Copa do Mundo em fevereiro Pela seleção brasileira são 107 jogos e 90 gols A meta é alcançar os 100 Por clubes, campeão europeu Do mundial de clubes e muito mais O ano de 2024 promete para o atleta E já começa o ano com competição de alto nível Que é a Copa do Mundo E após tem as competições europeias, né? Eu já acertei com o Locomotive da Rússia Que é um clube bastante organizado Tem um campeonato russo Depois tem a Copa da Rússia E tem o Mundialito de Clubes que a Rússia organiza E praticamente eu vou pra lá E outras competições Que é a Liga dos Campeões de Futebol de Areia Eu tô vendo a equipe que eu vou Eu acho que o Falfala nesse momento É a equipe que eu tenho mais apreço pra ir agora, né? A gente tá negociando Vai dar tudo certo aí pra ir lá fazer uma boa temporada Representar muito bem a camisa do clube que eu visto E dar alegria pra eles Parabéns a todos os craques do esporte de 2023 24 tá chegando e mais histórias serão contadas Aqui neste quadro pela nossa equipe Parabéns a todos vocês E muito obrigada por nos receber sempre Pra contar o privilégio da tua história E desse momento tão difícil Que é o esporte no individual Mas ó, virando a página Tem aqui a nossa parceira Fiori Jeep Kaline, acabou o ano Quero comprar o meu carro Como eu faço? Gente, vai aqui Fiori Jeep é nossa A Jeep é pernambucana É nordestina Então ó Vai nas lojas São duas lojas Uma em Afogados E uma também na Rua Barbosa Tem uma equipe só te esperando Prontos Pra te apresentar as melhores condições Faz um test drive E sai com o seu Jeep na hora E novo na garagem Pra um novo ano Hoje eu estou aqui para falar Da última oportunidade do ano Que você tem Para colocar o seu Jeep Zero na garagem Condições válidas Até este sábado A Jeep fez realinhamento de preço No Renegade Entry E você que possui exceções de IPI e SMS Não pode ficar de fora Renegade de R$ 118.290 Por apenas R$ 102.900 Não perca essa última chance De garantir toda a linha Jeep 2024 Para a sua garagem E aqui na Fiori A negociação é direto comigo Vem para a Fiori A Jeep do Norte e Nordeste Então perde tempo não Vai nas lojas Fiori Jeep Um em Afogados E a outra na Rua Barbosa Faça o test drive Melhores condições Que cabem no seu bolso E saia com o seu Jeep novinho Na garagem E de ano novo Tem melhor? E o campeonato pernambucano Começa dia 10 de janeiro O interior está servendo Com a preparação Vamos dar uma olhadinha No nosso giro Do campeonato pernambucano Lá no interior do estado O campeonato pernambucano 2024 Terá início Na segunda semana de janeiro O primeiro confronto Entre as equipes do Retro E do Porto Equipe caro-aruense Que fará sua estreia Fora de casa Comandada pelo técnico Luciano Ribeiro O gavião do Agreste Terá para a competição A baixa folha salarial Contada a cerca de 30 mil reais Pois o elenco Será formado em sua maioria Por atletas do sub-17 E do sub-20 A gente sabe Que eles têm muito potencial Não foi à toa Que fizeram grande competição No sub-20 e no sub-17 Então é uma oportunidade Que o Porto sempre foi De dar essa oportunidade A gente está com muita confiança Que eles realmente Viam dar esse retorno Na pré-temporada A equipe do Porto Marcou três jogos preparatórios Visando o campeonato pernambucano Todos contra equipes alagoanas Logo mais às 15 horas Enfrenta o Coruripe No CT Ninho do Gavião E assim Fecha a preparação Para a estreia No próximo dia 10 A pouco mais de 200 quilômetros De Caruaru Em Afogados da Engazeira O Afogados está em fase final De pré-temporada A Coruja É atual campeã Da Série A2 E o retorno À primeira divisão Do Campeonato Pernambucano Está marcado Para o próximo dia 14 de janeiro A equipe Enfrenta o Central Fora de casa Até o momento A Coruja já anunciou 22 jogadores Para a disputa da competição Para a temporada de retorno Elite do Pernambucano O primeiro objetivo É a permanência Mas a equipe não descarta Outras metas Se manter na competição E o grande lance É o segundo Nosso objetivo É buscar calendário Buscar classificação Sabemos que é um campeonato difícil Muitas equipes qualificadas Com bons jogadores Com plantéis bons Com boas comissões técnicas A gente sabe da dificuldade pela frente Mas a gente tem em mente Como meta Esses dois critérios Então aproveita Já que as competições Não começaram Faz teu cadastro Aqui na esportesasorte.com E já garanta Viu? 2024 Com o pé direito Mas com muita responsabilidade Esportes da sorte É claro que é muito mais que bete Saber que no esportes da sorte Você se diverte até De graça Teste sua sorte A partir de um real E ganhe até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado E você é atendido por pessoas Não por robôs Quem experimenta não esquece Esportes da sorte É muito mais que bete Olha e antes de encerrar o programa Hoje recebendo o Vinícius Bergantin aqui no Show de Bola Tem mais recadinho pra você que está em casa Porque daqui a pouco já é 2024 Vinícius Aguenta o coração né Muitas emoções por aí Então olha só Esses recadinhos pra vocês Desejando um feliz ano novo Fala torcedor centralino Quem fala é o Nuno Regel Meio Campo do Central Tô passando aqui pra Desejar um feliz ano novo Pra todos vocês né Torcedor centralino Pra todo o pessoal da TV Jornal Que o ano de 2024 Seja um ano especial pra nós Que nós possamos juntos Fazer um grande ano Um ano histórico pro Central Alcançar todos os nossos objetivos E eu conto com você torcedor Desejo um feliz ano novo pra você E que nós possamos juntos Fazer do Lacerdão A nossa casa A nossa força maior E rumo aí A grandes objetivos Dentro do campeonato Pernambucano Um abraço a todos Olá Karine Olá pessoal Aqui Faleia de Lima Quero mandar um abraço Pra todos vocês Desejar um feliz ano novo Que Deus abençoe cada um de vocês E mandar um abraço Pro pessoal aí de Serra Talhada também Feliz ano novo Ao povo da minha terra Tamo junto E Deus abençoe Olá pessoal do Show de Bola Diva aqui falando Jogador do Retro Passando pra desejar Um feliz 2024 Pra cada um de vocês Prosper ano novo Que seja um ano abençoado Pra cada um de vocês Valeu Tamo junto Vinícius Tá acabando o programa É o que a gente vai esperar Do Retro Olha a gente vai ter uma equipe Muito competitiva Uma equipe que eu tô muito satisfeito Com o empenho Com o entendimento dos atletas Uma equipe que vai brigar Por cada espaço No campo Na classificação do campeonato Por título Por passagem de fases Na Copa do Nordeste Na Copa do Brasil Eu acho que tá sendo Um relacionamento Muito legal Que a gente tá tendo Lá no Retro Tanto meu Com o presidente Meu com os jogadores Dos jogadores Estarem sim Com uma certa ferida Desse ano Mas que com certeza Deixou o clube Num geral mais forte Para os desafios De 2024 Feliz ano novo Feliz ano novo Bem-vindo ao nosso futebol Boa sorte Na próxima temporada E a gente vai ficando por aqui Finalizando o nosso último Programa de 2023 Só agradecendo Aos parceiros A equipe do Show de Bola A você Telespectador Que nos acompanha Todos os sábados Nas redes sociais Nosso canal no Youtube E a gente Tá muito feliz Muito grato Pelo ano De uma temporada Incrível no programa Com ótimas audiências Isso é Um caminho Traçado Com sucesso Com sabedoria E sabendo Aonde a gente quer chegar Obrigada TV Jornal Por esse espaço Por acreditar No nosso programa São aí Vinícius 11 anos De um programa Falando Mostrando E acreditando No esporte Pernambucano No geral Então ó Que venha 2024 De muito trabalho Muito sucesso E mais uma temporada Incrível Do Show de Bola Com todos vocês Com todos os nossos parceiros Obrigada Feliz ano novo Um ano novo abençoado Com a família de vocês E até já já Daqui a pouquinho 2024 chegando E a gente deseja Para você um ótimo Feliz ano novo Obrigada gente Valeu Tchau 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 Tchau